Eu tenho parceiro. Não, só minhas. Só do Rick Vanai. Só do Rick Vanai. Só do Rick Vanai. Só o pé e a freta. É o nome que vocês cantam, tá? É o nome que vocês cantam, tá? Tá, mas eu estou indo, então. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Sei lá. Você fugiu de mim. Na noite fria eu vou embora. O que eu vou fazer? Pra mim me salvar. Você nem quis me ouvir. Meus planos se jogaram Todos pela janela Fiquei tão só Como agora que eu Era só de você Ao sepente me esquece Vou enlouquecer Corre E volta pro meu coração Explode Vem me abraçar Beijo Nessa estrada Eu vou guiar você Só você Só você Sabe Eu preciso tanto de você Amor Tanto tempo faz Que eu não te faço amor Abra a porta e deixa eu entrar E você Meu bem Tô aqui Perdido dentro desse carro A sorridão Contou pra mim Que tudo vai virar E as luzes dos seus olhos Vão despertar nos meus E esse é o fim Pois morro agora Eu Só eu E você Nosso amor Não é mais Sem medo Vem pagar Amém Não corre Volta pro meu coração Explode Vem me abraçar E vem Vem Junto Nessa estrada Eu vou guiar Você Só você Eu preciso tanto de você Amor Nessa estrada Eu vou guiar você Só você Abra a porta e deixa eu entrar Em você, todo em você Tudo é você, meu bem, meu bem querer Me invade, me toma em seus braços E pera ou sei lá, sei lá Vem me abraçar e dar um beijo Nessa estrada eu vou e a você, só você, a mim Eu preciso tanto de você, amor Tanto tempo faz que eu não te faço amor Abra a porta e deixa eu ficar Com você, só com você Eu amo você, o nosso amor Eu amo você Me invade, me beija, me pega Ou sei lá É uma maravilha